Olá pessoal, chegando mais uma vez na sua telinha, programa Agenda Cultural desta segunda-feira, hoje dia 21 de fevereiro de 2022. A todos, boa noite. Vamos passar para vocês aqui o boletim da região de Macaúbas, que acabou de sair e tem festa chegando aí nesse final de semana, hein? Fica atento aí, daqui a pouquinho você vai conferir aí onde será essa festa de carnaval. Eita nós, hein? Eita! Bom, para você que está seguindo a gente, você está acompanhando o programa Agenda Cultural desta segunda-feira, o programa aqui é longo, deixa eu adiantar aqui que o negócio está um pouco complicado, tá ok? Vamos passar para você o boletim de Macaúbas, aí está ele na sua telinha, 22 pessoas, infelizmente, vê a óbito na cidade desde o início da pandemia. Boletim de hoje, dia 21, casos notificados 236, confirmados 2.932, ativos 78, baixou bastante, hein? Ainda bem que está baixando os casos na cidade. Internados não tem ninguém, transferidos 3 pessoas, total de casos curados 2.830, óbitos acumulados 22, 22 e óbitos por outra causa 2. Tem vacinação também chegando aí para amanhã na cidade de Macaúbas. Vacinação Covid em Macaúbas, 22 de fevereiro, amanhã aí no Centro de Saúde, a partir das 8 horas até as 14 horas, tem no SF Bela Vista, das 8 às 11 e loteamento baço das 13 às 16 horas. Primeira dose, 18 anos da Janssen, segunda dose da Pfizer, terceira dose, 18 anos, mais reforço da Pfizer. Pessoal aí, no momento não há doses de vacina pedriátrica, estamos aguardando novas remessas, levar aí a documentação necessária para você tomar a sua vacinação contra o Covid-19 em Macaúbas e na sua cidade também. Abre o olho que o Covid está aí. Passando agora para a região, agora a cidade vizinha de Caturama, boletim de hoje, casos confirmados 480, casos ativos 8 pessoas com Covid fazendo a cura a domicílio. Localidade 7 na sede 1, no Corral Novo. Bom, casos recuperados 468, óbitos acumulados 8, hospitalizado não tem ninguém e a Secretaria Municipal de Saúde de Caturama comunica a cura de 13 casos confirmados anteriormente. Graças a Deus, está diminuindo. Seguindo na região, boletim de Botuporã de ontem, dia 20, casos confirmados 740, curados 691, óbitos acumulados 7, vacinados 8.890, ativos diminuiu mais um pouco, baixou para 42, 41 fazendo a cura a domicílio e uma pessoa encontra-se internada. Casos notificados 2.026, descartados 1.286 e aguardando os resultados, está zerado. Seguimos em frente, região aí, hein? Vale do Pará-Mirim, agora boletim de 10 e 19, é de Tanque Novo. Lá em Tanque Novo, notificados tem 4.382, suspeitos 1, descartados 2.804 e confirmados 1.577, ativos 9 pessoas com Covid em Tanque Novo, 1.552 curados, internados, não tem ninguém óbvio, acumulados 16. Mas você pode falar pela Central de Monitoramento do Covid, pelo 77-988-6637-00, Tanque Novo, Bahia. Agora vem a cidade de Aero Cardoso, que faz divisa com o Pará-Mirim, boletim de ontem, dia 20. Notificados casos 1.614, curados 471, descartados 1.120, internados, não tem ninguém, curados, confirmados 492, óbitos 4, suspeito 2 e ativos diminuiu, caiu para 17 pessoas com Covid na cidade vizinha de Érico Cardoso, Bahia, e aí, Bahia. Passando agora para a cidade vizinha de Pará-Mirim, faz divisa aí com o Caturama. Boletim de ontem, dia 20. Casos descartados 2.810, análise 18, isolados 18. Total de casos confirmados 1.712, ativos 90, pessoas com Covid em Pará-Mirim. Casos curados 1.602 e óbitos 20, confirmados ativos 90. Esse é o boletim da cidade de Pará-Mirim. Bem, pessoal, vamos ver o que vem, hein? Opa! Programa Agenda Cultural traz para você, festança aí, ó. Não percam o Carnaval Barretão, dia 26 de fevereiro, sabadão agora, a partir das 22 horas da noite, no Barretão em Macaúbas, com o Léo Extremo, Kevin Jones e Vinícius Moreno. Tem a área VIP em Open Bar, hein? Eitas! Você vai? É, festança aí tá chegando, é, nesse final de semana, você não pode deixar de perder. Dia 26, sabadão, às 22 horas. Você vai ser feliz, sabe onde? Carnaval Barretão, não percam, minha gente! Falou o Negturro! Macaúbas, Bahia, festança aí, não percam lá no Barretão Folia! Vamos ver se vem chuvarada da região, eita, nós, hein? Pra vocês conferirem no Clima Tempo, dessa semana. Bom, previsão para 15 dias em Macaúbas e região. Bom, lá em São Paulo, tá 26 graus. Se você está em São Paulo, que é Macaúbense, não tá chovendo aí. Bom, previsão para 15 dias em Macaúbas. Hoje é dia 21. Tem 10 minutos de chuva, com 90% de chance de chuva. Sol e o minuto nuvens de manhã, pancada de chuva à tarde e à noite. Amanhã, dia 22, pancada de chuva à tarde e à noite, o tempo fica aberto. 5 minutos, caiu, hein? Dia 23, 24, 25, não chove. Já para o dia 26, 27, aí 28, tem pancada de chuva à tarde e à noite, com 3 milímetros de chuva, dia 28. Aí vem a temporada, novamente, de chuva, chegando o mês de março. Segundo previsões aí, o mês de março vai ser muito chuvoso. É grande parte do Brasil, principalmente aí na região, em alguns municípios da Bahia, hein? Dia 1º, 1º de março, vem chuvonada, com 7 milímetros de chuva. À noite, ocorre pancada de chuva. Aí lá no dia 2, tem pancada de chuva também à noite, 3 milímetros. Dia 3, não chove. Dia 4, tem 14 milímetros de chuva. Dia 5, 17 milímetros de chuva. Dia 6, 8 milímetros de chuva. Pancada de chuva à tarde e à noite, o sol e aumento de nuvens. De manhã, dia 7, tem possibilidade de chuva, com 90% de chance de chuva. À noite, ocorre pancadas de chuva também. E para você que chegou aí agora, você está acompanhando o programa Agenda Cultural desta segunda-feira. Eita, tem mais. Vamos passar aqui para vocês sobre Central Integrada de Comando e Controle da Saúde. Bom, última atualização hoje, total de casos confirmados na Bahia de Covid é de 1.485.803. Total de óbitos, 28.929. E total de casos ativos caiu bastante para 15.628. Total de casos operados, 1.441. Ocupação de leitos, total de vagas, 764. Ocupados, 300. Enfermaria adulto, hein? Enfermaria pediátrica, total de vagas, 90. Ocupados, 53. Taxa de ocupação, 59%. UTI adulto, total de vagas, 605. Ocupados, 350. Taxa de ocupação, 58%. E UTI pediátrica, total de vagas, 44. Ocupados, 39. E lá no Brasil, nós temos já, total de casos, 28.208.180 casos de Covid. Mortes, 644.592. O total de doses aplicadas no Brasil é de 385.406.305 doses aplicadas. E pessoas totalmente vacinadas é de 153.505.892. Para você que segue a gente aí, está acompanhando o programa Agenda Cultural, já finalizando, é rapidinho o programa. Hoje nós estamos com José Roque, Malheiro Roque, boa noite a todos. Nilza Jesus, boa noite. Pedro Alves, boa noite ao Newton. Abraço a todos vocês e boa transmissão a você. Fafá Santos, boa noite. Fabrício Ricardo, a festa do Barretão. Não, não foi não, vai ter. É sabadão, hein? Selecino Rocha, uma boa noite. Abraço para todos os amigos de Campinas. Bem, minha gente, vou ficando por aqui. A gente se encontra quarta-feira, nesse mesmo horário. A todos, fiquem com Deus. E até a próxima. Se cuide, gente. Boa noite e até mais. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal.